Salve galera, bem vindos a mais um vídeo pandêmico aqui do Zaz Bom galera, eu estou aqui na loja, volta e meia eu estou aqui e vou fazer um vídeo para vocês Não para encher linguiça, mas com algo relevante Embora eu não esteja tocando, apesar que eu estou gravando coisas aí para vocês que logo vão aparecer aí Acústicos do Zaz, umas coisas diferentes aí, beleza? Vocês vão gostar Enfim, para não deixar vocês sem vídeo, estou eu aqui fazendo mais esse vídeo hoje Então volta e meia eu olho para cima de maneira esquisita, porque aqui tem uma escada rolante E aonde descem os clientes, enfim, eu tenho que de vez em quando estar esperto Tirei minha máscara aqui, porque só está eu aqui dentro, tá? Então para vocês ouvirem melhor, qualquer coisa eu coloco a máscara de novo Bom galera, é o seguinte, o assunto hoje é Tajima Vocês, deixa eu deixar assim, peraí Deixar esse celular de uma maneira melhor aqui O assunto é Tajima, vou arrumando aqui, vou falando Vocês me pedem, perguntam, o Tajima, o Tajima para lá, o Tajima para cá Qual Tajima eu já toquei, o Tajima eu gostaria de comprar, de ter tocado Em primeiro lugar eu quero dizer que eu vou puxar a sardinha para o meu lado Sem querer puxar, mas já puxo lá Tem uma guitarra Signature da Gloomer Custom Guitars, uma guitarra completamente handmade Que não fica devendo nada para as outras guitarras aí do mundo Eu tenho uma Steve Vai, eu tenho uma Fender American Deluxe Tenho outra Washburn do Nono Bittencourt Já toquei com várias guitarras E é uma guitarra incrível, tá? Uma guitarra fantástica, que eu ajudei a fazer cada detalhe Que eu ajudei a escolher peças, a trabalhar na ergonomia, na espessura do braço Enfim, em tudo, para que fosse uma guitarra realmente incrível Tanto para tocar, quanto para se extrair sons, né? Uma guitarra super versátil E a gente às vezes tem fases como guitarrista Que é trocar de guitarra para fazer certas coisas E pensando nisso também, eu escolhi coisas que deixam essa guitarra bem versátil Que eu não preciso estar tocando de guitarra toda hora Com relação à sonoridade e tal E com um mecanismo simples de troca de timbres, né? Que são os push-pulls, a chave de três posições A chave estilo Les Paul Esqueci o nome da chave agora Me deu um branco Eu sempre, ó, não vou falar como luthier Vou falar como músico, né? Então eu nunca me coloco na posição de luthier Porque eu não tenho propriedade suficiente para falar como luthier Eu não tenho estudo suficiente para falar como luthier Tá? Então eu falo como músico que testa os instrumentos Falar como luthier, o cara, né? Eu respeito muito essa profissão Eu sei que é uma coisa seríssima E não me coloco na posição de luthier Tá bom? Bom, vamos lá Vocês me perguntam Tajima E Tajima para lá E Tajima para cá Eu tenho visto coisas da Tajima muito legais Hoje em dia A Tajima teve uma fase Eu trabalhei numa loja de instrumentos Chamada Na época A Aliança Musical era guri Lá em Florianópolis Naquela época A Tajima estava vivendo uma fase meio nebulosa Porque elas não tinham muito padrão Eu tocava numa guitarra de certa série Tal, modelo extrato Que estava soando bem Tal, legal E de repente a mesma guitarra vinha E já era completamente diferente Já era mais ruim de tocar Enfim Como músico Estou falando Daí fiquei sabendo Que essas guitarras Viam com coisas da China E madeiras laminadas E por isso que elas não tinham lá Uma sonoridade Significativamente boa E por isso que elas não tinham muito padrão Também não sei a fundo O que aconteceu na Tajima Sei que parece que eles retomaram O gosto por fazer Instrumentos legais de novo E agora estão entregando realmente O que o artista usa Com relação aos modelos Signature Uma coisa que não acontecia Porque eu já peguei Guitarras Signature da Tajima Naquela época lá Que eu duvido que os caras usassem Aquela mesma guitarra que eu toquei Para ser bem honesto Enfim Não estou aqui para Criticar a Tajima Ela tem sua história E viveu esse período Mas pelo que eu estou vendo A coisa mudou Drasticamente Não sei se mudou de dono Sei que começou lá com o Seiji Tajima Fazendo handmade Coisas muito legais Depois passou para essa última fase Que é a fase Essa troca de dono Sei lá o que foi Que tem que fazer as nossas guitarras Signature Agora Então Eu tenho Eu dei uma pesquisada na internet Para ver Pela internet O que mais me chamava a atenção Gente Tem hora que eu tenho que colocar máscara Se eu ver que tem alguém se aproximando Não vou colocar ninguém em risco Por enquanto só estou eu dentro da loja Se eu tiver que colocar máscara Vocês me perdoem Simbolar um pouco o som E vai ser agora Que tem gente aqui perto da porta Bom gente Então Daí o seguinte Tinha Surgiram alguns modelos aí Signature Muito legais Que nem as guitarras Extrato Do Do Eduardo Nui Mas fugindo um pouco Do padrão Tem a do Marcinho Eiras Também Que é bem legal Visualmente falando E pela construção E pelo jeito Eles estão entregando Exatamente as mesmas guitarras Isso que eu quis dizer Para a galera que compra Mas a guitarra que mais me chamou a atenção Assim Para o meu estilo de tocar Hoje em dia E Que se eu fosse comprar De repente Eu escolheria É a guitarra do Melo Junior Que é a Camillion Ela é uma guitarra Baseada eu acho que na look Né Porque ela aparece muito com a look Do Ela aparece bastante com a look Do Steve Luckader Do todo Né Vou colocar aqui Para vocês darem uma olhada Não sei se está dando para ver Legal aí Bom Enfim Cara Ela tem construção Ela tem a construção Com madeiras Brasileiras Né Só brasileiras Então madeiras As madeiras brasileiras São boas Todo mundo sabe disso Né Madeiras soam muito bem Tipo Corpo em cedro Braço em marfim Escala em pau-ferro Captadores Tajima Silver Buckers E é um nico Com cover de metal Eu não conheço Né Com a capinha ali de metal Não conheço Mas pelo vídeo Soa bem Soa limpo Controle Chave de três posições Um controle de volume Bem simples Ponte tremocromada Com dois pivôs Pelo que ele falou no vídeo É coreana E ele disse que é bacana Tarraxas cromadas E blindadas com travas Também coreana Pelo que eu vi no vídeo E ele falou que funciona Cores Purple Sparkly Bom Essa cor É muito linda Cara Me chamou muito a atenção Deixou a guitarra Com visu Sensacional Né Você vê É uma guitarra É uma guitarra honesta Né Não tem peças caríssimas Mas é uma construção honesta Aí é que vem o custo-benefício Muita gente confunde o custo-benefício Muita gente confunde o custo-benefício Com pagar barato só nas coisas Não é Você tem uma coisa Legal Né Bacana Pagando não tão caro Né Então assim Se eu Fosse ter que escolher uma Tajima Eu Escolheria Essa Tajima Pelo meu estilo de tocar Né Pelo meu Gosto pessoal Com relação A construção Dessas guitarras Né Com relação Ao visual E essa guitarra Tá na faixa Dos 3 mil reais Então Pra quem me pediu Tanto sobre a Tajima Qual a guitarra você teria Se fosse comprar hoje Eu compraria Essa Camellian Do Melo Junior Então É uma guitarra linda Aí parece aí Com a Music Man Do Luke Steve Lucator Do Toto Que é um guitarrista sensacional Agora Não toquei ainda Não peguei na mão Né Isso é um fator importante Mas assim Olhando pela internet As novas guitarras Seria essa Beleza Se inscreve aí Deixa o like aí Se gostou do vídeo Beleza E acompanha aqui Logo logo Tem som rolando aí Tá Até mais Até o próximo vídeo Valeu